Gente, então vamos lá dar continuidade à nossa aula, né? Bom dia pra quem tá chegando agora. Na semana passada, a gente começou a falar sobre a resposta imune e nada, né? Então, nós falamos sobre os mecanismos efetores. Primeiro, a gente deu uma geral. Falamos algumas características dela, falamos dos componentes, né? Aí, falamos dos mecanismos efetores, falamos lá que esses mecanismos efetores, eles só são ativados quando tem algum estímulo, quando tem algum pump, quando tem algum dump, né? Só assim que o nosso sistema imune vai agir, só assim que o nosso sistema imune vai inflamar. Por isso que eu falo, nosso sistema imune não inflama à toa. Se tem uma inflamação, é porque alguma agressão ali está acontecendo, né? Aí, nós falamos dos componentes. Falamos inicialmente das barreiras físicas, químicas e biológicas. Então, das barreiras físicas, falamos lá do muco, dos cílios, falamos da pele. Olha aqui, gente, olha aqui a resposta que nós falamos na semana passada, sobre lá no exercício, né? A pele, lá na epiderme, tem células que tem uma ação microbicida, porque ela libera defensinas e catalicidinas, que são antibióticos naturais. Então, essa é a resposta lá do exercício número 1 da plataforma digital, né? Aí, nós falamos das barreiras químicas, das barreiras biológicas. Aí, nós começamos a falar das células, né? Falamos das células apresentadoras de antígeno. Aí, nós falamos também de mastócitos, eusinófilo, basófilo, que são células que liberam mediadores inflamatórios, como a histamina, prostaglandina, né? Então, na semana passada, nós vimos que não é somente o TNF que estimula a inflamação. Nós vimos que não é somente o TNF, que é uma cetocina inflamatória, né? Na aula da semana passada, nós vimos que nós temos as citocinas inflamatórias, como o TNF, interleucina 1, interleucina 6. Tem também o interferon gama, que a gente vai falar, né? Mas, além das citocinas inflamatórias, nós também temos outros mediadores inflamatórios. Caí em atranestamina, prostaglandina, tá? Na aula de hoje, nós vamos ver um outro componente que estimula a inflamação, que são as proteínas do sistema complemento, que a gente até citou na aula passada, né? Mas a gente vai detalhar na aula de hoje. Aí, nós falamos sobre as células dendríticas, que são as famosas células apresentadoras de antígeno, né? São as células em que capturam o antígeno na porta de entrada e levam até onde tem os linfócitos T e os linfócitos B. E aí, eu acrescentei esse slide aqui pra vocês, porque eu percebi que às vezes ficou um pouco de dúvida, né? Então, vamos voltar um pouquinho lá nas apresentações de seminário de baço e linfonudo. As células, elas são produzidas na medula óssea. Então, aqui tá a medula óssea. A medula óssea, ela produz células de linhagem mieloide e células de linhagem linfóide, tá? As de linhagem mieloide vai dar origem lá a monócito, o sinófilo, o basófilo, o neutrófilo. As de linhagem linfóide são os linfócitos, tá? Então, aí nós temos linfócitos T, que são aqueles que vão lá para o timo, tá? E temos os linfócitos B, que ficam na medula óssea. Então, o T, 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 timo. O B é de bone, bone é osso, né? Então, os linfócitos B é de medula óssea, tá? Aí, vamos lá, né? Essas células, os linfócitos T no timo, lá eles sofrem um processo de maturação. Mas lembra que o timo, ele não é eterno, né? Pessoas ali, crianças em torno de 10, 12 anos, o timo já atrofiou, ele já reduziu de tamanho. E aí, a função do timo, ela acaba sendo passada para os outros órgãos linfóides, como os linfonos. Aí, o que que as células dos linfócitos T fazem? Os linfócitos T sofrem um processo de maturação no timo. E aí, eles atingem a corrente sanguínea, tá? De lá, eles vão para os órgãos linfóides periféricos, que é o baço, que é o linfonodo, os gânglios linfáticos, né? E aí, essas células dos órgãos linfóides periféricos, eles passam por um processo de ativação, se transformam em células efetoras, né? E aí, depois que eles são células efetoras, eles voltam para a circulação para atingir o tecido infectado. O linfócito B é do mesmo jeito, tá lá na medula óssea, vai para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea, ele vai para os órgãos linfóides periféricos, né? Para o baço, para o linfonodo. Aí, lá, ele sofre um processo de ativação, se transforma em uma célula efetora, e aí, volta para a circulação para atingir o tecido infectado. Aqui, é uma outra imagem que mostra a mesma coisa, né? Aqui, nós temos a pele, e aqui, o agente agressor, tá vendo que ele tá penetrando, né? Quando ele penetra, aí, ele tem duas situações, né? Ele vai estar no tecido, do tecido, né? Ele pode atingir aqui, ó, os vasos linfáticos. O vaso linfático, ele faz essa captura de antígeno dos tecidos pela linfa, Então, pega os antígenos, ou então, ele atinge os vasos sanguíneos. Quem tá querendo falar comigo? Alguém quer falar comigo? Não, não, né? Tá bom. Então, vou desativar os microfones aqui de vocês de novo. Então, o agente, ele entra pela porta de entrada, ou pela pele, ou pelo nariz, ou pela boca, né? Por uma porta de entrada. Quando ele entra, aí, ele vai atingir ou os vasos linfáticos, ou os vasos sanguíneos, né? Aí, aqui tem a célula apresentadora de antígeno, que vai carregar, né? Então, se ele atinge os vasos linfáticos, ele vem aqui, ó, para o linfonodo. Pelo vaso sanguíneo, ele vem aqui, ó, para o baço, né? Mas, os linfonodos também têm uma comunicação com o vaso sanguíneo. Tá vendo aqui? Isso aqui é um vaso sanguíneo, tá? Então, essas células também podem entrar aqui pelo vaso sanguíneo. Então, as células, os linfócitos T, linfócitos B, estão entrando aqui nos linfonodos, né? E aí, o antígeno tá vindo aqui filtrado pela linfa, ou então, pelo baço. Nos órgãos linfóides secundários, ocorre o processo de ativação dessas células. Ocorre o processo de apresentação de antígeno. Então, como a gente falou na primeira parte da aula, e na aula passada também, né? É nesse momento que os linfócitos vão ter contato com o antígeno. Aí, a partir do momento que ele tem esse contato, ele vai, ele se transforma aqui, ó, em linfócitos T efetores, em células que produzem anticorpos, né? E aí, o que que esses anticorpos, o que que essas células efetoras fazem? Elas migram através do sangue para o local da infecção. Aí, ali, elas vão neutralizar, ali, elas vão combater, tá? Só pra gente dar uma recapitulada no que a gente falou na semana passada. Uma dúvida, semana passada a gente finalizou neotrófilo ou não? Ou não? Alguém fala comigo? Falamos de neotrófilo ou não? Pessoal, tem alguém aí? Tá. Gente, é muito importante vocês anotarem no caderninho de vocês, tá? Por quê? Porque eu tenho quatro turmas de imunologia. Então, em cada turma, eu paro num ponto diferente do slide. Então, é importante vocês me falarem, porque às vezes eu passo pra frente sem passar informação pra vocês, tá? Então, não deixem de anotar no caderninho de vocês, seus bonitinhos. Então, vamos lá. Vamos lá falar do neotrófilo. O neotrófilo, ele é o famoso polimorfo nuclear. Então, lá no exercício da plataforma, fala lá sobre o neotrófilo. Aqui tá a imagenzinha dele, né? Mostrando esse polimorfismo. O núcleo, ele é polimórfico. Tem um polimorfismo nuclear. Quem que é o tal do neotrófilo? O neotrófilo, ele é um fagócito. E ele é um fagócito da resposta imune inágua, né? Ele medeia as fases iniciais da inflamação. O neotrófilo, por que é a fase inicial? Porque o neotrófilo, ele é a primeira célula que chega no local da infecção. Como ele é a primeira célula que chega, ele vai ser a primeira célula a tentar o combate ali, né? Então, a primeira célula que responde às infecções. Qual que é o problema do neotrófilo? O neotrófilo, ele tem vida curta. O que significa isso? Ele chega e morre, né? Mas, quando ele chega e morre, mesmo assim, ele consegue conter a proliferação de micro-organismos. Como que ele consegue conter a proliferação de micro-organismos? Quando ele morre, ele libera os seus grânulos, tá? Então, é o famoso soltar a bomba, né? Ele é uma célula que tá cheia de grânulos. Estão vendo aqui os grânulos dentro dele? Então, é uma célula cheia de grânulos. Quando ele morre, quando rompe a membrana dele, ele libera esses grânulos. E o que que tem nesses grânulos? Nesses grânulos tem enzimas e tem substâncias micro-bicidas, tá? Então, os grânulos tem lisozimas, tem colagenase, tem elastase, tem defensina, tem catalicidina. Então, esses grânulos, eles são micro-bicidas e vão destruir ali micro-organismos, tá? Então, o neutrófilo, ele já consegue controlar ali um pouco da carga microbiana. Ele já consegue destruir um tanto bom ali de micro-organismo. Tanto que a gente observa que pessoas com deficiência de neutrófilo são pessoas que têm infecções recorrentes por bactérias e por fungos, tá? Então, o neutrófilo tem um papel importantíssimo na proteção aí, nessa fase inicial, tá? E outro detalhe é o seguinte, gente. O neutrófilo, quando ele morre, o neutrófilo é o leucócito que tá em maior quantidade. Em torno de 60% dos nossos leucócitos são neutrófilos, né? Como nós temos muitos neutrófilos, chega muito neutrófilo lá no local da infecção. Quando ele chega, ele morre, né? E aí, ficam os restos celulares de neutrófilo ali no local da infecção. Os restos celulares de neutrófilo é o famoso pus, tá? Então, toda vez que vocês verem pus ali no machucado, pode saber que tem um monte de neutrófilo morto ali, né? E por que que, às vezes, não é legal uma infecção com pus, né? Não é legal uma infecção com pus porque tá tendo muita célula chegando, ou seja, não é qualquer micro-organismo que tá ali, né? O neutrófilo não tá conseguindo conter essa infecção e o macrófago ainda tem que ficar fazendo reparo tessidual, porque esses restos celulares é o macrófago que vai fagocitando e eliminando, tá? Então, se você elimina o pus, se você faz a limpeza do pus, porque o pus nada mais é do que o resto celular, o pus não protege nada, é uma célula morta, né? Então, se você faz a limpeza do pus, você minimiza ali o trabalho do macrófago, tá? Mas acho que a gente falou isso na semana passada, né? Vamos lá, então, falar do nosso famoso macrófago. O macrófago, gente, ela é uma célula que no sangue ela chama monócito, tá? Aí essa célula no sangue chama monócito. Quando essa célula vai pro tecido, chama de macrófago. O macrófago, ele vive em tecido conjuntivo, mas nós temos tecido conjuntivo por todo o nosso corpo, né? E essa célula, ele, o macrófago, é o nosso principal fagócito, tá? É a nossa principal célula fagocítica. Por isso, geralmente quando eu falo de fagocitose, eu sempre falo macrófago, macrófago, macrófago. Por quê? Porque ele é o principal fagócito, tá? Então, essas células, por que elas são fagócitos? Porque são células ricas em lisossomo. Lisossomo é uma organela citoplasmática que tem as lisozimas, tá? E aí esse macrófago, né? Ele fagocita os elementos estranhos. Então, vamos lá. Vamos lá, qual que é a função de um fagócito? Lembrando que o nosso principal fagócito é o macrófago, né? Então, vamos lá para as principais ações aí de um fagócito. O fagócito, gente, a primeira função dele é identificar. Então, a primeira coisa que acontece, o macrófago está lá na porta de entrada. O macrófago tem um receptor. Esse receptor, lembra lá do receptor de reconhecimento padrão? Lembra? Então, aí o macrófago tem esse receptor. Esse receptor identifica o pump do micro-organismo. Então, uma das funções do fagócito é identificar o antígeno. Quando ele identifica, ele ingere, ele engloba esse antígeno. Depois que ele engloba, ele vai destruir o micro-organismo ali que está dentro do fagócito. E aqui são os tipos de fagócito que nós temos. E aí, ele também tem o papel de recrutar células para o sítio da infecção. Por quê? Porque é o macrófago que libera o famoso TNF. Aí, tem o reconhecimento de antígeno, a ativação do fagócito para destruir o micro-organismo. Então, vamos lá nessa figurinha que eu gosto muito dessa figurinha, viu gente? Fiquem atentos a essa figurinha aí para a prova. É a famosa fagocitose e como que ocorre a destruição do micro-organismo fagocitado. Vamos lá. Como que ocorre a fagocitose? Aqui a gente tem um macrófago, um fagócito, que é a membrana dessa célula. E aqui está o famoso lisossom. Então, essas aqui são as enzimas lisossomais. Esses aqui são os famosos PRR, os receptores de reconhecimento padrão. Esses receptores reconhecem aqui, estão vendo, o pump do patógeno. Quando acontece o chave fechadura, quando o micro-organismo se liga aos receptores fagocíticos, ocorre a identificação do antígeno. Então, aqui identifica, quando identifica o antígeno, ocorre lá as projeções de membranas da célula e aí o macrófago vai englobar esse micro-organismo. Quando ele engloba, o micro-organismo fica aqui, dentro do fagossomo. Então, o fagossomo tem o micro-organismo ingerido. E aqui tem o lisossomo, que tem as enzimas lisossomais. Aí, gente, esse macrófago, para matar o patógeno, ele precisa se tornar ativado. O que ativa macrófago? O macrófago, para ele ser ativado, ele precisa de uma citocina, que a gente chama de interferon gama, o famoso IFM gama. Quais são as duas células que conseguem fornecer interferon gama para o macrófago? A célula MK, a célula assassina, a célula exterminadora, que nós vamos falar daqui a pouco. E a célula limpócito TH1. TH1, H é de helper. Helper é de auxiliar, é de ajuda. Então, o limpócito TH1 secreta interferon gama para ajudar o macrófago. Assim como a NK, também secreta interferon gama para ajudar o macrófago a matar o micro-organismo. E aí, o macrófago se torna ativado. E o que acontece quando o macrófago se torna ativado? Duas coisas. A fusão do fagulho...